Leandro Emanuel Pereira, as coisas. Tenho coisas? Ou serão as coisas que me possuem? Depois do meu último suspiro, as coisas não me acompanharão na viagem ao além. Surpresos? Penso que sim. Ou não existiriam tantas quesilhas em prol do ouro e seu frenesi? Temos umas mentes tontas. Todos temos dotes, desprovidos de agições materialistas, simples virtudes que espelham as nossas intuições humanistas. Pérfida é a crença nas batalhas infrutíferas pelo dinheiro e sua sentença, quando o cerne se encontra nas nossas vísceras. Nesse interior, onde se produz a índole de um ser, arregada pela mediocridade ou pelo fulgor, escolha-se a arte que nos fortalecer. A verdade é perentória. Não existe coisa que substitua o ser. A solução é almejar a glória e viajar sem vícios até morrer. A solução é almejar a glória.